Eu sou feliz, sou muito alegre Eu sou feliz, sou muito alegre Pois eu sei que Jesus Cristo vive em mim Eu sou feliz, sou muito alegre Pois eu sei que Jesus Cristo vive em mim Aleluia, glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, povo de Deus Deus abençoe a sua vida, meu amado irmão, minha amada irmã Jesus te abençoe E o senhor aceita aqui essa câmera um pouquinho para mostrar aí a estante, né? Aí! Queridos amados do Senhor, bom dia Peço a você que deixe nos comentários o seu pedido de oração Pode deixar aí Eu e a pastora Jocanete vamos orar por você e pela sua família Nosso grupo de oração As mulheres de oração da igreja vão estar orando por você Apresentando a Deus a sua situação Apresentando a sua vida e da sua família Peço também que você se inscreva no canal Aqui embaixo, né? Aqui embaixo tem inscreva-se Já viu aí? Inscreva-se Inscreva-se no canal Marque o sininho para receber as notificações Nos ajude arranjando mais pessoas para se inscrever no canal Vamos falar hoje sobre o Espírito Santo de Deus Essa mensagem é uma mensagem que vai impactar a sua vida com certeza Amados O Espírito Santo é tão especial em nossas vidas Porque ele nos prepara para qualquer situação da vida O Espírito Santo é que nos dá força Você veja que Jesus Cristo ao ser batizado no Rio Jordão O Espírito Santo desceu sobre ele com forma corpórea de uma pomba O Pai falou do céu dizendo Este é meu Filho amado em quem muito tenho prazer E naquele momento Jesus, diz a palavra Foi conduzido pelo Espírito Santo para o deserto Para ser tentado pelo inimigo Você veja que Jesus Cristo disse o que? Disse para os seus discípulos quando ele subiu aos céus Ele disse Ficai em Jerusalém até que sejais revestidos do Espírito Santo Revestidos de poder Então o Espírito Santo é exatamente poder na vida do crente E que bom que Deus no dia de Pentecostes Derramou do Espírito Santo sobre nossas vidas O que está narrado em Atos capítulo 2 E naquele instante Pedro Que havia negado Jesus Se encheu de coragem, de poder E ganhou mais de 3 mil almas para Jesus naquele dia O Espírito Santo de Deus É o distintivo de qualquer pessoa De qualquer crente que recebeu Jesus no seu coração O Espírito Santo nos equipa, nos direciona Nos ajuda a viver uma vida para a glória de Deus Todos que recebem o Espírito Santo Tem dentro de si mesmo O maior poder que o ser humano pode ter É a terceira pessoa da trindade operando poderosamente em nossas vidas E ele vem com seu poder Vem com seus frutos, com seus dons Derramando sobre nós Do poder de Deus Peça a Deus Senhor Eu quero ser cheio do Espírito Santo Pai Você vai ficar uma pessoa mais resistente Para enfrentar as lutas da vida Você vai ter exatamente aquilo que você mais quer na vida Que é ter o poder de Deus manifestado em sua vida De uma forma tremenda e poderosa O Espírito Santo Ele vai trazer para você paz Vai trazer tranquilidade Ele vai trazer para você aquilo que ninguém pode trazer O que é pastor? Amabilidade Mansidão Amor O Espírito Santo O Espírito Santo será derramado sobre a sua vida Porque ele é derramado sobre todo o mundo Irmãos O mundo inteiro tem o Espírito Santo de Deus Pessoas de todas as raças De todas as nações De todos os cantos da terra De todas as línguas De todos os dialetos Pessoas que receberam Jesus Cristo Como Senhor e Salvador de suas vidas São cheias do Espírito Santo de Deus Deus derramou do Espírito Santo Sobre a terra Oh, aleluia Deus derramou do Espírito Santo Porque o Senhor sabe que nós precisamos Nós temos a necessidade, meus amados De termos o Espírito Santo em nossas vidas O Espírito Santo que nos traz paz, tranquilidade Que nos ajuda, que abre os portões do céu O Espírito Santo que enche a minha e a sua vida de paz Que Deus possa derramar do Espírito Santo Sobre a sua vida Nesta oração da manhã Nós vamos pedir a Deus O Espírito Santo de Deus Sobre as nossas vidas Pediu operar dele Mudando o nosso comportamento Enchendo-nos da alegria Que somente Deus tem para nos dar A alegria Da verdadeira paz Da presença de Deus Do direcionamento de Deus Não importa as situações que estejamos enfrentando Não, não importa o Espírito Santo Vai nos trazer esta paz Vai nos trazer esta alegria Glória a Deus Jesus Cristo disse em Lucas 18 4, 18 O Espírito do Senhor está sobre mim Porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos E recuperação de vista aos cegos Para libertar os oprimidos Sabendo que o Espírito Santo é tão importante em nossas vidas No Evangelho de João, no capítulo 14 Dos versículos 16 a 26 Jesus disse assim E eu pedirei ao Pai E ele dará a vocês outro conselheiro Para estar com vocês para sempre O Espírito da verdade O mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece Mas vocês o conhecem Pois ele vive com vocês e estará em vocês Não os deixarei órfãos Voltarei para vocês dentro de pouco tempo E o mundo não me verá mais Vocês porém me verão Porque eu vivo Vocês também viverão naquele dia Compreenderão que estou em meu Pai E vocês em mim E eu em vocês Quem tem os meus mandamentos E lhe obedece Esse é o que me ama Aquele que me ama será amado por meu Pai E eu também o amarei E me revelarei a ele Disse então Judas Não o Escariotes O irmão de Jesus Senhor Mas por que te revelarás a nós E não ao mundo? Respondeu Jesus Se alguém me ama Obedecerá as minhas palavras Meu Pai o amará Nós viveremos A ele Viremos a ele E faremos morada nele Aquele que não me ama Não obedece as minhas palavras Estas palavras que vocês estão ouvindo Não são minhas São de meu Pai que me enviou Tudo isso tenho dito Enquanto ainda estou com vocês Mas o Conselheiro O Espírito Santo Que o Pai enviará em meu nome Ensinará a vocês todas as coisas E fará vocês lembrarem tudo o que eu estou dizendo Oh glória a Deus Louvado seja o Espírito Santo Veio para nos revelar tudo O Espírito Santo Veio para nós Pedirmos a Deus A sabedoria dele Para ele nos ensinar Os caminhos que devemos seguir É o Espírito Santo Que dá a mim e a vocês Amados irmãos A alegria Aleluia A felicidade de termos Deus Presente em nossas vidas De uma maneira tão tremenda Que a gente não conseguirá viver sem ele O Espírito Santo de Deus Hoje Está sendo disponibilizado por Deus Para habitar o seu coração Você que tem vontade De ser cheio do Espírito Santo Peça isso a Deus Deus disse Pedireis e recebereis Deus disse Bata e a porta se abrirá Peça a Deus as riquezas celestiais As maravilhas que Deus tem para dar ao seu povo E serão derramadas sobre a sua vida As riquezas do Espírito Santo Para te encher de paz Para te encher de tranquilidade Mesmo em meio às tormentas Mesmo em meio às lutas Deus dará a você esta paz A paz que excede todo entendimento Glória a Deus Louvado seja O santo e poderoso nome de Jesus Cristo Vamos agora orar Vamos pedir a Deus Aquilo que ele mais agrada dar Que é a sabedoria dele Na nossa oração Nós vamos dizer a Deus Santo 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 é o teu nome Senhor Estamos aqui com os nossos corações quebrantados Estamos aqui diante da tua face Deus para pedir Senhor A presença do teu Santo Espírito em nosso viver Para pedir Pai querido Deus amado Que o Senhor derrame do teu Santo Espírito Sobre a vida de todos que estão conosco nesta oração Pai Pazinho querido Deus amado Nós queremos pedir que o Senhor nos encha desta alegria de viver na tua presença Pai da felicidade de ter o teu Santo Espírito a nortear nossas vidas Sopra Jesus Sopra Jesus do teu Santo Espírito Sobre a vida do teu povo Enche Deus o teu povo da presença do teu Santo Espírito Eu sei Pai que esta oração está alcançando vidas Vidas que estão sofridas Vidas que estão cansadas Pai Vidas que não sabem mais o que fazer Senhor Pazinho querido Deus amado Vidas que estão precisando Pai urgentemente da tua provisão Pai querido da tua providência Vidas que estão nos leitos hospitalares Pazinho querido Deus amado Vidas que estão precisando da tua atenção Do teu olhar misericordioso Vidas que estão abaladas Pai Por não saber o que fazer E nós estamos aqui na tua presença Clamando, pedindo Senhor Pedindo Pai o teu agir Pedindo Pai a tua presença Pedindo Pazinho querido Deus amado Que o Senhor possa fazer milagres e maravilhas Na vida do teu povo Sim Deus Na vida do teu povo Deus Que está tão necessitado Deus Tão necessitado de ter o teu amparo Pai Pai nós sabemos Sabemos o quanto o Senhor tem nos dado Oh aleluia Glórias a Deus Louvado seja o nome de Jesus O Senhor tem nos dado Pai A paz A tranquilidade O Senhor tem nos dado Pai O derramar do teu Santo Espírito Por isso que nós queremos pedir Deus A tua misericórdia Que o Senhor possa alcançar Que o Senhor possa alcançar Senhor A vida de cada um dos irmãos Pai Que estão na tua presença agora Clamando e pedindo Pai Pai Tu sabes Tu sabes o quanto o teu povo está necessitado Tu sabes o quanto o teu povo está precisando Deus Da tua ação Por isso eu te peço Pai querido No nome de Jesus Cristo Meu Deus Visita o teu povo Enche o teu povo da alegria do teu Santo Espírito Pai Enche Paisinho querido Deus amado O teu povo da alegria Do teu Santo Espírito Tu derramar Deus Do teu Santo Espírito Porque somente o Senhor Pode Senhor Nos encher desta paz Desta paz Senhor Que excede todo entendimento Desta paz Senhor Que nós precisamos Para sermos felizes Tem corações aflitos aqui Senhor Tem irmãos e irmãs aqui Que estão buscando Deus Ouvir a tua voz Que eles possam sentir agora O teu Santo Espírito Se movendo dentro deles Oh Aleluia Visita agora o coração cansado Triste Abatido Senhor O coração que está procurando Deus Todas as formas De encontrar a paz Deus A paz que excede todo entendimento A paz que o teu povo tem para dar Eu te peço Jesus Visita agora teus filhinhos e tuas filhinhas Enche-os meu Deus Da tua paz Da alegria de estar na tua presença Pai Porque tu és Deus grande E eu espero Senhor Que a nossa oração Chegue aos céus Que o Senhor possa atender O meu clamor E o clamor De todo este povo Que é teu Que está clamando Pelo teu nome Senhor Na cruz do Calvário O Senhor pagou tudo Disse Tetelestai Está tudo pago E agora nós estamos aqui Diante da tua face Pedindo Senhor Que o Senhor tire de nós Agora Senhor A tristeza A dor O sofrimento Que está no coração Do teu povo Tire agora Deus Aqueles que estão Na depressão Senhor Senhor Aqueles que estão Numa tristeza muito grande Sem saber o que fazer Perdidos meu Deus Sem solução Para os seus problemas E eu estou aqui Pedindo em nome de Jesus Pai Visita agora o teu povo E faz Senhor O teu milagre Paizinho Atenda a minha oração Meu clamor O clamor deste povo Que está comigo Senhor Os irmãos que são Pão da vida a distância Quantos irmãos Pai Que pertencem a outras Congregações Mas são pão da vida Pai Quantos que estão Comigo na pão da vida Pai Quantos que estão Ajudando esta obra Senhor Desimando Ofertando Me ajudando A fazer a casa do Pai A construir igrejas A ganhar almas Para o teu reino Pai eu te peço A recompensa Deus Para a vida deles Eu peço Deus O derramar do teu Santo Espírito O derramar das riquezas Dos céus Eu peço a cura De suas enfermidades A alegria Dos seus corações Eu peço Que o Senhor Os atenda Deus Os fazendo felizes Eu coloco Diante de ti Este povo Que o Senhor Levantou Para me ajudar Para ser abençoado Pela tua poderosa mão Os que tem votos E propósitos Eu peço Que o Senhor Atenda Todos os pedidos Para que saibam Que esta obra É tua Que esta obra Nasceu no teu coração Ela é tua Senhor Deus eu peço Que o Senhor Abra as portas Para aqueles Que tem pedido A oportunidade Deus me dá A oportunidade Para ajudar A tua obra Abre as portas E os ajuda Pai Derrama da tua glória Do teu poder Sobre a vida Deles e delas Sim Senhor Derrama Senhor Do teu poder Da tua recompensa Porque grande É o teu poder Tua honra E tua glória E nós louvamos O teu nome E agradecemos No santo nome De Jesus Cristo Amém Amém Jesus Amém Glórias Glórias ao nome De Jesus Louvado seja O nome do Senhor Amados Mande esta oração Para pelo menos Dez pessoas Nos ajude A fazer a obra De Deus Vamos trabalhar Para Jesus Que ele tem Recompensas Grandiosas Para nossas vidas Deus abençoe Sua vida Muito obrigado Daqui a pouco Depois do pastor Gabriel Batlo E o bom dia Jesus Vamos estar No culto do lar Em nome de Jesus Um grande abraço Um beijo No coração De todos os irmãos E irmãs Deus abençoe O seu dia Amém Jesus Espírito Santo Espírito Santo Amém Jesus 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 Obrigado.